Música Vem, chute pro gol, tocou Luiz Adriano, paredinha, bateu pro gol, explode no travessão! Luizito pegou, foi pro X1, dobrou a marcação, voltou, arrumou, bateu pro gol! Aço, aço, aço de gênio, de craque, de diferenciado! Gol, Luizito Soares, gol! Fala pelo alto do Vilaçante, chegando ali o Bitelo na entrada, era grande área, ganhou o Vila, limpou, pintou mais um, Vilaçante lá dentro! Gol! Gol do Imortal, o Tricolor de novo! Vilaçante, catando o cavaco, ele foi... O ídolo faz a galera engajar. Incrível, número incrível da galera, Tricolor, falta pro Inter, levantou, Nário, toque de cabeça, bateu de peito, mergulhou grande! Alain Patrick, que totózinho incrível! Luiz Adriano, girou, tocou no Maurício, empurrou, pro Pedro Henrique no X1, agora dobra o combate, bateu pra fora! Quando chegar no Kik, conseguiu ali abrir na direita, o Romulo dá um tapa de prima pro Pedro Henrique, cortou pra dentro, o Romulo dispara, pela direita deu vantagem, Romulo cruzou pra ninguém! Vem! Chegou o Kahneman no carrinho, jogando a bola pra fora! Se o Flávio amarelar, vai expulsar, já tem amarelo! Simba, vermelho, tá fora o Kahneman! Tá expulso o Kahneman pela entrada do Pedro Henrique! E aí tome chutão, vai chegar Luizito, vai pegar, ih, já se mandou! Ah, garoto! Vai embora o Luizito! Dispara no Mano, no X1, inverteu o bolão, Bitello botou no chão, limpou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Gol do tricolaço do Grêmio, imortal, marca mais um! O terceiro no clássico, num contra-ataque incrível! Bitellão! Bitellão! Marcou o terceiro pro Grêmio, quer arrancar! O Johnny de novo domina, vai bater pro gol, de pena! Wanderson! Dentro da área, o Internacional, de pena, bate pro gol e ela se perde! Um gol e uma assistência no Grenal, né? No segundo Grenal dele tá bom, né? Olha aí a jogada no Inter, vai pra cima o Wanderson, bota pra canhota, Wanderson entrou na área, bateu pro gol! Grande! Defendeu! Vai o Alan Patrick pra cobrança, levantou, primeiro atraso! Ah, viu? Toque de cabeça lá dentro! Gol! Do Inter, Johnny! Atrasou, Pedro Henrique, arruma! Toque toca mais atrás, ela passa pelo Johnny! Ajeitou, pode arriscar até o tiro de fora! Bateu pro gol! E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Prêmio E e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional! E para mais vídeos, acesse o GE! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.